Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Life Coaching Equilibrando as sete áreas fundamentais da vida O livro Life Coaching é a manifestação de tudo que eu acredito. Ele foi um livro financiado através de crowdfunding, uma modalidade atual de financiamento coletivo. Isso significa que o dinheiro para a sua criação veio daqueles que seriam seus primeiros leitores. A ideia de ser feito desta maneira era provar que dinheiro não é o impeditivo na hora de se realizar algo que é necessário para o mundo. A necessidade cria as condições para a existência de algo que a suprirá. Há alguns anos, li no livro do Deepak Chopra, Criando Prosperidade, na página 55, a seguinte passagem. Abre aspas. Certa vez, quando conversávamos sobre um projeto pela paz mundial com o mestre Maharishi Mahesh Yogi, alguém lhe perguntou Por acreditar nisso, coloquei minha fé em prática. Hoje, como prova de que a fé é algo sólido e tangível, ele chega aos seus ouvidos na forma de um audiolivro. Ele também foi revisado e aperfeiçoado através dos próprios leitores e ouvintes. Estes, que com muito carinho e dedicação, investiram alguns minutos e seus conhecimentos para me enviarem sugestões e correções. Este agradecimento é dedicado a todos vocês. Com relação às correções, gostaria, em especial, de agradecer a Mayumi Tadokoro por sua minuciosa leitura sem falar nas grandes aulas e explicações dadas. Muito obrigado. Com relação ao financiamento coletivo, agradeço a todos que, de algum modo, contribuíram para esta realização. Vocês foram todos fundamentais. Vocês acreditaram em algo que ainda não existia. Esta é uma das maiores forças do ser humano. Ela tem nome e necessita de visão. Chama-se fé. Muito obrigado por acreditarem nesta obra. Editora All Print. Escrito e narrado por Mário Henrique Meireles. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história. Agradecer é uma das forças mais poderosas da vida. Sendo assim, é justo começar o livro desta maneira. Entraremos no clima da leitura, elevando a nossa energia. A gratidão tem este poder, elevar a nossa energia ao máximo. Eu agradeço a vida por ser o fenômeno mais mágico que existe. Agradeço a Deus que a criou e me deu a oportunidade de vivê-la. Agradeço sempre a minha mãe que me aceitou, guiou meus primeiros passos e me ajuda em toda a caminhada. E ao meu filho, Rafael, que deu um sabor único e especial a tudo. Agradeço também a você, ouvinte, sem o qual não existiria este audiolivro. Cada encontro é único, necessário e perfeito. A escuta deste audiolivro torna necessária a criação dele, causa e efeito juntos, como um único evento quando observado sobre uma ótica mais ampla. Não existiria o narrador, se não houvesse o ouvinte, tornando-nos irmãos em criação e caminhada. Algumas pessoas em especial, Liamar Fernandes, Master Coach e a minha iniciadora no mundo do coaching. Ao Marcelo Nozac, da Fotografia Inspiracional, meu amigo de longa data, que se voluntariou para fazer a foto da capa. Minha amiga, Liege Scauri, que me deu, sem perceber, a maior lição sobre o coaching com a sua transformação de vida. E ao casal Leonardo Spencer e Raquel Paganotto, que ao largarem tudo para darem a volta ao mundo de carro, me ensinaram que a vida pode ser muito mais. Agradeço a todos que, de algum modo, me inspiraram a ser uma pessoa melhor, motivada e me trouxeram crescimento. Aos amigos e amigas que toleraram minhas ausências e sumidas, entre aspas, quando inicio os meus projetos empreitadas e, mesmo assim, sempre estão de braços e sorrisos abertos nos momentos que estamos juntos. Vocês são incríveis. E agradeço de todo o meu coração a todos que viabilizaram este nosso precioso encontro. Que os próximos minutos sejam agradáveis, transformadores e elevem nosso espírito a um nível superior de conhecimento e alegria. Com muito amor, sempre, Mari Meirelles. Qual o propósito deste audiolivro? E assim, começamos nossa conversa. Porque é assim que este audiolivro foi gravado, como se fôssemos amigos há anos. Este audiolivro é para ser o seu primeiro contato com o coaching. Obviamente, um processo de coaching é algo muito mais profundo. Entretanto, aqui conseguiremos dar um impulso inicial. Ao fazer os exercícios que aqui estão, ganharemos clareza, direcionaremos a nossa atenção, mentalizaremos algumas cenas importantes e, tudo isso junto, por algum motivo que a ciência ainda não explica, faz as coisas começarem a acontecer. Ele também é prático, objetivo. E eu gosto de ser assim. Frases e períodos bem definidos, o recado passado e ponto. E é importante que você reflita sobre o que você está escutando e escute com muita atenção. Mastigar as coisas demais não é o meu forte. Quero estimular você a pensar, levá-lo aos limites do seu raciocínio e de seus próprios paradigmas. Eu acredito que, caso você esteja precisando de alguns insights ou mesmo já tenha considerado a possibilidade de procurar um coach profissional, este audiolivro te dará clareza sobre como trabalhamos e o que esperar de um bom processo de coaching. Muitos sentirão grandes transformações, outros nem tanto. Mas, como a evolução é uma das poucas certezas da vida, certamente você sairá melhor depois de ouvir este audiolivro. E este é o propósito deste audiolivro. Trazer luz, clarear as ideias, organizar os pensamentos e devolver a você o poder de iniciar uma transformação em sua vida e atingir, obviamente, o próximo nível. Seja lá o que isso represente para você. Acima de tudo, divirta-se. A história deste audiolivro Você já passou por algum momento de dificuldade onde gostaria de dizer uma palavra mágica e BOOM! Tudo se resolveria facilmente? Se a sua resposta foi sim, você é um dos meus. Foi exatamente assim que comecei a busca por ferramentas que pudessem me dar mais qualidade de vida. É impossível contar a história deste audiolivro sem passar um pouco pela minha vida pessoal. De certa forma, ele é, neste exato momento de gravação, uma convergência de tudo que passei e que aprendi nesses meus 31 anos de vida. Entender a história deste audiolivro, e por tabela minha, fará você acreditar mais nos preceitos ensinados. Isso é importante para diferenciar este audiolivro de outros milhões que existem no mercado. Não temos um audiolivro de autoajuda, apesar de que você usará as técnicas para se ajudar. Eu digo isso porque não sou um motivador, muito menos um guru com todas as respostas. Na realidade, algumas pessoas acham que isso é o coaching. Elas procuram um coach com várias perguntas, achando que ele vai ter todas as respostas. Mas muito pelo contrário, todos nós seguimos errando e aprendendo. Todos os seres humanos estão em aperfeiçoamento e sabemos que este é um processo doloroso. O trabalho do coach é provocar desconforto, fazer as perguntas que incomodam, desafiam e trazem mudanças. Também é importante dizer que eu sou fruto do processo e que as técnicas aqui não são teóricas. Foram aplicadas por mim em minha vida e, por mais insano que pareça, eu decidi fazer de mim um laboratório. Eu sempre fui muito animado e confiante em mim mesmo, trabalhava em um bom e confortável emprego numa multinacional da engenharia e, com o apoio do coaching, decidi fazer uma transformação radical e buscar o excelente em todas as áreas da minha vida. E é o que faremos durante esta nossa conversa. Aliás, é exatamente assim que trabalho com os meus clientes, com conversas desafiadoras, incomodantes, profundas e transformadoras. E aqui vai uma frase para você. Não existem fórmulas mágicas, mas todas as mágicas possuem fórmulas. É uma frase minha. Se você aprender bem a receita, basta aplicá-la mais e mais vezes e você vai dominar a arte da transformação a um ponto de um dia poder ensiná-la a outras pessoas. E há algo importantíssimo que precisa ser dito agora. O sucesso é definido por você. Vale a pena dizer isso de outra maneira para fixarmos bem. É você quem define o que é sucesso. Pense por um minuto. O que é sucesso para você? Não se preocupe com os resultados das outras pessoas. Cada um está enfrentando a sua própria batalha interna. Cuide dos seus resultados. Defina o que é sucesso para você dentro dos seus termos. Mesmo que seja para definir o que é sucesso para você no seu momento de vida atual. Porque, obviamente, a vida é um processo dinâmico. E sua definição de sucesso mudará dinamicamente. Os valores, entretanto, devem se manter coerentes. Estes que são mais difíceis de mudar e mais resilientes. Eles moldam a forma como você encara este sucesso. Seus valores permearão quaisquer atribuições que você tenha. Seja você um engenheiro que virou coach. Um economista que virou fotógrafo. Um arquiteta que virou comissário de bordo. Um artista que virou advogado. Estes valores estarão sempre com você. E é vital que você os conheça bem e que eles sejam valores alinhados ao bem-estar geral. Suas chances de felicidade aumentarão muito. Falando um pouco sobre a minha história, eu sou um estudioso. Eu gosto de entender, de dissecar as coisas até a sua essência e de ver o seu funcionamento. Com relação às nossas vidas, esta é uma tarefa que pode ser completada apenas no último suspiro. Aquele momento no qual, dizem eu acredito, passa um filme de sua vida e tudo faz sentido. Como eu sou um curioso, comecei cedo a estudar a vida antes que o filme chegue ao fim. Estudo o ser humano, seus processos e sua psique. Comecei a estudar filosofia, o cosmos, astrologia, fisiologia, programação neurolinguística, hipnose, meditação. Tudo, tudo, tudo. Eu acredito que existe uma verdade absoluta e ela engloba todas as parciais. Portanto, cada objeto de estudo eu aceito como correto e verdadeiro. E assim, com total respeito, eu o incluo em meu catálogo mental de informações e coloco em prática para que eles se tornem conhecimento. Eu vi minha vida colapsar e se transformar radicalmente algumas vezes. Mas nada como o mês de abril de 2009. No dia 1º de abril, eu estava sendo despejado de um pequeno apartamento que eu alugava com a minha família. Dia 6º, a empresa que eu trabalhava à época anunciava sua saída do Brasil. E dia 10º, sem avisos, meu filho Rafael resolveu nascer prematuramente com 6 meses e 3 semanas. Como você pode perceber, os meus 25 anos foram marcados por eventos bem especiais, que hoje, anos mais tardes, eu vejo como presentes incríveis e cartalizadores de grandes mudanças em mim. Provavelmente, este audiolivro não estaria sendo gravado e as vidas que ele tocará também não seriam mudadas. Não sabemos os planos da vida para nós, mas, de uma forma ou de outra, tudo se encaixa e se conecta. O meu primeiro contato com o coach ocorreu alguns meses antes. Em outubro de 2008, na empresa que eu trabalhava, eu cruzei com uma coach que oferecia serviços para a empresa. Ela me deu duas sessões pró-bono, grátis, e na terceira, ela me perguntou se eu gostaria de fazer o processo inteiro. E, à época, eu culpei o dinheiro. Hoje, eu vejo que é uma desculpa para não realizar o processo. O marcante foi que uma amiga minha, que trabalhava na mesma empresa, no mesmo setor, tinha o mesmo tempo de casa que eu, decidiu investir e encarar o processo. Aquilo foi uma aula para mim. As transformações que aconteceram na psique e nas atitudes dessa minha amiga tornaram-na a vendedora número um da empresa. Ela tomou uma distância tão gigantesca com relação a todos os outros vendedores que passou a trabalhar por conta própria e, hoje, é uma empresária muito bem-sucedida. A vida tem uma maneira própria de trazer as suas lições, mas o meu primeiro contato com o coach foi esse, o espectador frustrado. Demoraram alguns, muitos, meses até que eu passasse pelo processo e buscasse a minha formação em coaching. E mais alguns outros para que eu me dedicasse única e exclusivamente a isso. Provas de que o coach era incrível não faltavam na minha própria história ao meu redor. Mesmo trabalhando com pessoas, equipes, treinamentos e liderança desde 2004, demorei anos para abrir as asas e acreditar que eu poderia voar alto sozinho. E aqui estão reunidas, para as mais importantes áreas da vida, as fórmulas mágicas. As receitas simples, que se implementadas e aperfeiçoadas mudarão a sua vida e te darão liberdade e controle sobre você mesmo. E esta, meus amigos, é a história deste audiolivro. Ela se funde, neste instante, à sua história, ouvinte. E só terminará quando você decidir liberar todo o seu potencial, abrir as suas asas e nunca se sentir um espectador frustrado nesta vida com infinito potencial. Estamos juntos e agora é hora de levantar voo. E como utilizar este audiolivro? Eu sugiro que você escute o audiolivro inteiro, de uma forma contínua. Nós faremos referências a partes anteriores durante todo o audiolivro. Então, o encadeamento das ideias é muito importante, é fundamental. E outra sugestão é a seguinte, faça os exercícios que estão na sua área de interesse ou aqueles que te desafiarem mais na hora que eles aparecerem. É um audiolivro desafiador, ele foi pensado neste sentido. Resolvi dividi-lo em duas partes. A primeira reúne alguns insights e maneiras pouco convencionais de olharmos situações cotidianas e eles servirão para abrir a nossa mente e quebrar alguns paradigmas. Já na segunda parte, discutiremos as áreas específicas sobre a ótica dos argumentos apresentados na primeira parte. Existem também exercícios poderosos para cada uma das áreas fundamentais. Sendo assim, todas as vezes que você estiver precisando de algum insight em alguma dessas áreas, volte, escute novamente o capítulo e refaça os exercícios. Muitos conceitos são esquecidos com o tempo, apenas aqueles que forem incorporados ao nosso subconsciente caminharão conosco para sempre, ou pelo menos até serem substituídos por outros. Escute-o também em um bom estado emocional. É impressionante como o nosso discernimento fica alterado com as emoções que estamos sentindo. E você entende o que eu quero dizer. Afinal, quantas vezes você falou algo com a melhor das intenções e foi mal interpretado por tê-lo feito em um momento inoportuno? Não quero que isso aconteça na nossa conversa. Dedique-se à escuta deste audiolivro em um ambiente tranquilo e com estado emocional de aceitação e ausência de julgamentos. Julgue pelos resultados e não pelas ações. Coloque os exercícios em prática com vontade para que eles deem certo. Afinal, a vida é sua. Não chegaremos a lugar nenhum se não fizermos para valer. Vai ser só perda de tempo. E eu estou dedicando o meu máximo na gravação deste audiolivro, desenvolvimento de um raciocínio que consiga convencê-lo a aplicar tais conceitos. Entre comigo neste clima e dê o seu máximo. Uma vez isso aceito, reforço que cumpra as lições e os exercícios da sua área de interesse assim que forem propostos e não avance sem tê-los feito. Você pode, caso queira, separar um caderno apenas para os exercícios deste audiolivro. Ah, Mario, isso é muito chato, eu quero terminar logo. Olha, antes de qualquer coisa, eu também sou um leitor. Já li muitos e muitos livros e em vários deles eu pulava os exercícios por achá-los menos importantes do que a leitura em si. Hoje, como autor, eu tenho a certeza de que se as tarefas não fossem importantes, elas não estariam lá. Pense dessa maneira. Se você não tem um autocontrole e disciplina para investir alguns poucos minutos em simples exercícios que têm o objetivo de transformar a sua vida, fica difícil acreditar que você vai colocar os conceitos em prática. No processo de coaching pessoal também temos lições e tarefas, e é através delas que ampliamos o nosso autoconhecimento, e ele é a chave para a mudança. Conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates. Você pode conhecer todas as teorias e todas as leis do mundo, mas se você não conhecer os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, ainda assim você não saberá nada. Então eu te pergunto, do que você realmente é capaz? Vamos descobrir. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história!